Aplausos Então, olá a todos, boa tarde. Vou vos tocar umas músicas minhas, para aquecer os dedos, antes de falar um pouco sobre o material que aqui está. E, desde já, aproveito para agradecer ao Marques, à F. Ribeiro e a todas as outras pessoas que uniram esforços para eu estar aqui hoje e agradecer também a vossa presença. Obrigado. Tocar um tema 7, Contigo ou Sem Tigo? 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal